Quero investir nos títulos públicos indexados à inflação, também conhecidos como NTNBs ou Tesouro IPCA+, mas não sabe por onde começar? Tem título com pagamento de cupom, sem pagamento de cupom, com diversos vencimentos diferentes e tudo isso realmente pode te deixar confuso sobre qual escolher. Mas com o IMAB11, ETF de renda fixa da Itaú Asset, você não precisa se preocupar. Isso porque o IMAB11 segue a variação do IMAB, índice da Ambima, composto por uma carteira balanceada de NTNBs. Assim, investindo no IMAB11 você tem acesso a mais de 10 NTNBs e não precisa se preocupar em selecionar cada título individualmente, nem rebalancear sua carteira e nem reinvestir os cupons, que são reinvestidos automaticamente, sem incidência de imposto. É simples e de maneira rápida e prática, com apenas um investimento você tem acesso a uma carteira diversificada, de títulos indexados à inflação. O IMAB11 tem taxa de administração de 0,25% ao ano, não tem IOF e nem come cotas. O imposto sobre os ganhos é de apenas 15%, independente do período de aplicação. E como todo ETF, você pode comprar e vender a qualquer momento. Basta procurar por IMAB11 na sua corretora. Saiba mais em itnow.com.br